Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a nossa segunda parte do unboxing com review dos decks iniciais, os starter decks de Altered TCG. Se você tá perdido, perdida aí, não sabe, né, o que que é o Altered TCG, já tem vídeo aqui no canal falando desse jogo, já tem vídeo aqui no canal entrevistando o pessoal da Galápagos, falando sobre o lançamento, falando sobre as novidades, coisas que eles vão trazer aqui pro Brasil, tá, sobre o Altered, eles me mandaram bastante material desse jogo novo e eu tô aos pouquinhos trazendo esse conteúdo pra vocês. Então aqui no canal já tem entrevista com o pessoal da Galápagos, tá, já tem aqui um tutorial de como jogar esse jogo e já tem o unboxing de uma booster box e o unboxing com o review da primeira parte dos três decks de iniciantes, né, que foi o Ordes, Lyra e o Axion. Ó, Ordes, Lyra ou Lyra e Axion. Então já tem esses três aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, não percam, eu vou deixar, obviamente, uma playlist de Altered aqui pra vocês assistirem. E, obviamente, queria agradecer muito, né, começar esse vídeo agradecendo a Galápagos, que ultimamente tem dado muito apoio ao canal e reconhecido aí o trabalho, né, o nosso trabalho aqui, sempre mandando material pra gente poder produzir conteúdo pra vocês, né, porque não só uma questão de ter o material é bem legal, mas eu acho que ter o material pra produzir o conteúdo é mais legal ainda. Então tô muito animado, muito feliz, agradeço muito a Galápagos, de verdade, pelo reconhecimento do trabalho. E pra vocês que estão curiosos aí pelo jogo e tudo mais, gente, é um jogo novo, tá, é um card game, ele é, ele tem aí uma probabilidade aí, né, uma, acho que a ideia do jogo é ele ser um jogo competitivo no futuro, mas a princípio o que eu posso dizer pra vocês aí é que, gente, é um jogo muito gostosinho de vocês pegarem e jogarem casualmente, tá, ele tem a pegada dos TCGs de estratégia, mas diferente da grande maioria dos TCGs do mercado, ele tem uma, ele tem uma particularidade que aproxima muito ele de um board game, né, já que, por exemplo, o objetivo pra você ganhar o jogo não é exatamente derrotar o oponente levando ele a zero de vida, causar dano, destruir criaturas, nem nada do tipo. O objetivo do jogo é muito mais, é, é muito mais você alcançar a meta de fazer o seu companheiro e o seu herói se encontrarem, né, dentro ali da, do percurso, do caminho, do que você, do que você tem aí na maioria dos outros jogos hoje em dia, que você tem que destruir alguma coisa ou tirar a vida, etc e tal. Então ele é um jogo bastante family friendly, então eu acho que, é, eu acho que um ponto negativo do jogo é que ele ainda não tá em português, então, por exemplo, eu acho que é um jogo que ele, se ele tivesse a tradução pra português, seria um jogo interessantíssimo pra se jogar com crianças e adolescentes, né, tem essa, toda essa parte lúdica, toda essa parte, é, criativa de montar decks, toda essa parte, é, de, criação de estratégias, então, tem uma parte de pensar, né, eu acho que pra crianças, cara, e principalmente de adolescentes, né, seria um jogo incrível, ele é um jogo incrível, mas ele acaba, é, esbarrando nessa barreira da linguagem, né, como a maioria dos jogos aí que a gente tem, que são lançados, né, jogos estrangeiros, a gente ainda não tem, é, uma previsão de quando ou se ele será traduzido, mas, mas a minha expectativa é que esse jogo possa fazer sucesso em países de língua portuguesa, pra que a empresa possa, é, traduzir o jogo, tá? Eu vou falar aqui no primeiro, na primeira caixa, eu vou mostrar pra vocês tudo que vem, tá? Nas próximas eu vou meio que pular e só mostrar, assim como eu fiz no primeiro vídeo, beleza? Então a gente vai ter uma, uma cartelinha destacável aqui, aqui são os vários tokens, né, tipos de tokens que a gente pode usar no jogo, então, a gente pode destacar, né, é um papelãozinho um pouquinho mais grosso e a gente pode usar ali, são tokens que a gente usa durante a partida. Aqui, a gente vai ter um livretinho, né, com apresentação, o overview do jogo, né, e aí, obviamente, todos os starter decks vão ver com o que? Com a, a explicação, né, gente? A gente vai ter aqui, ó, é, primeira apresentação, depois ali, a mesa, como é que funciona, né, e aí, se vocês, obviamente, quiserem aprender um pouco mais, tem nosso vídeo tutorial aqui, um tutorial bem rapidinho, bem basicão, pra vocês aprenderem, ensinando vocês como jogar digital também, esse jogo, tá? É, parte, parte de uma carta, é, e o funcionamento dos turnos, né? Assim como todo card game, ele tem turnos, e cara, é, é isso, a gente tem aqui todas, é, as explicações e você já tem num folheto só, já, tudo sobre como jogar o jogo, beleza? Então, explicando cada área aqui, nesse folheto, que todos os decks têm. E aí, todos os decks vão trazer também, tá? É, um, um folheto maior também, que ele é um, de um lado, ele é uma arte, né, uma ilustração muito doida, muito legal, muito, né? Enfim, eu digo doida porque é, toda vez que eu olho pra essa arte, me lembra muito onde está o Wally, eu, eu amava onde está o Wally quando era criança, e aí eu olho pra uma arte assim, eu falo, caraca, onde está o Wally? Tem algum personagem escondido que eu preciso encontrar aqui, tá ligado? Só que o que você vai usar mesmo é o outro lado, né? Que é, pelo menos, enquanto você, de repente, não tem um playmatch e tal, ou tá aprendendo o jogo, você, pelo menos, tem ali, é, as zonas, né? As áreas de jogo pra você saber onde você coloca o herói, suas expedições, reserva, landmark, deck, descarte e aqui a mana. Então, bem legal também pra você começar a aprender o jogo, né? E aí, ter uma, uma facilidade um pouquinho a mais pra poder jogar. E aqui nós temos o nosso deck em si, tá? Então, eu vou mostrar tudo o que vem no deck. Lembrando, rapaziada, que assim, vocês vão ver que todas as cartas, elas têm ali um código, um QR Code, porque, na verdade, as cartas, elas são, é, todas as cartas, elas são, basicamente, é, únicas, né? Eu sei que esse termo é um pouquinho ruim, ó, a gente vai ter um cartãozinho de regras, um cartãozinho mostrando o que significa cada ícone, bem legal. A gente vai ter diversos tokens, né, que servem pra representar coisas que são colocadas no jogo e vocês veem que todas elas têm o QR Code. Então, essa carta, cada QR Code, ele é um QR Code único. Então, você vai resgatar isso aqui no aplicativo, né, do, do Outred e você vai ter isso aqui na sua coleção pra sempre, mesmo que você não tenha mais as cartas físicas, mas na sua coleção digital ela vai continuar lá, tá? É, e olha só, hein, cara, eu sou muito sortudo, eu sou muito sortudo, por quê? Todo, todo Starter Deck, ele vem com uma, uma Foiler, por quê? As cartas do Outred não, não existe as cartas Foil, tá? Não existe as cartas brilhantes. Você precisa dessa carta Foiler aqui e aí você escolhe qualquer carta que você tenha na sua coleção e você manda, né, em uma da, em um dos locais de impressão que vai ter pelo mundo, eles vão anunciar isso muito em breve, né, a gente tá na expectativa disso, assim que trouxerem novidade sobre isso eu vou trazer no canal pra vocês, mas eles, é, a gente escolhe, né, é, o que a gente quer e a gente tem três tipos de raridade, né, a comum, a rara e a única. E as únicas, obviamente, são cartas muito difíceis de se abrir, eu abri uma box, né, e uma box de 36 boosters, todo booster vem uma, uma Foiler, né, que é uma carta dessa. Eu abri uma carta, uma Unique Foiler, tá? E aí o que acontece? Isso aqui vai pra sua coleção também, você vai, vai escanear e aí quando você tiver o acesso à impressão, você pode escolher qualquer carta única da sua coleção pra você mandar imprimir ela na versão Foil. Eu achei isso bem legal e eu dei muita sorte, porque em cada Starter Deck vem um e pode ser aleatório, rara, comum e única, mas única provavelmente é bem difícil de abrir e eu consegui abrir uma única, então dei muita sorte. Aqui, gente, a gente vai ter a trilha, né, que é como funciona basicamente o jogo, você tem que, tem essas várias trilhas, obviamente a maioria de vocês que tá assistindo ou já sabe o básico do jogo, né, né, ou já tá entendendo, tá vendo, tá vindo aqui só pra ver se realmente vale a pena, qual deck comprar, etc e tal, mas essa é basicamente a trilha onde de um lado tem o companheiro, do outro tem o herói e você tem que fazer os dois se juntarem em algum lugar. Essa trilha aqui também vai vir em todos os decks, porque esse aqui é o básico, né, de cada deck. O que que eu tenho aqui? Eita, ué, ah tá, é o Companion. Ué, não sabia que o Companion tinha... Ué, que doideira, agora eu não entendi nada, o Companion atrás tem... tem isso aqui? Enfim, enfim, é, pra mim isso aqui é novidade, mas depois eu vou olhar isso aqui com calma. Vamos lá agora, rapaziada, vamos falar sobre o deck da Akesha Itaru, que é o deck Izmir, que tem uma, uma... eu falei que eu vou fazer, obviamente, o unboxing com um review, analisando aí a estratégia de cada deck, né, os objetivos e tal, cartas que podem ser melhoradas e tudo mais. A habilidade da Akesha é o seguinte, você vira ela e aí você faz o After You, o Depois de Você. Você pode apenas ativar essa habilidade se você for o primeiro jogador, né? O que acontece? A gente tira na sorte pra ver quem começa a... quem começa o jogo, quem tem a... basicamente a iniciativa, ou é o primeiro jogador a agir no turno. Quando você passa a jogada, você basicamente, é... você tá abdicando de jogar aquela fase do turno. Então, é... nesse jogo, passar é algo ruim, que você só deve fazer se você não tiver nada pra fazer. Só que cartas como a Akesha tem essas mecânicas, essas habilidades de fazer você passar sem perder aquela fase do turno. E aí a gente pode entender que um deck que se comporta dessa forma é um deck um pouco mais controle, né, que você quer fazer o seu oponente jogar primeiro, fazer as ações dele, pra depois você fazer e responder as ações do oponente. Isso aqui é bem legal. É... pra quem é... pra quem é iniciante de card game, não é o mais indicado, não é o mais apropriado. Porém, pra quem já tem uma facilidade, pra quem já conhece outros card games, já tem as estratégias assim de outros card games, talvez seja uma... uma mecânica, uma heroína bem legal de se começar, tá? E aí a gente vai ter, né, a primeira mágica aqui, ó, o Kraken's Wrath, né, você manda pra reserva até 3 personagens alvos com custo de mana total, tá, da mão, 5 ou menos. Então, somando 3 personagens, você manda pra reserva custo de mana 5 ou menos. Bem forte essa carta, tá? Eu gostaria muito de ver a versão rara dela. Nós temos 3 no deck, então, mostrando como que essa carta tem um bastante... esse deck tem bastante controle. Custo 4, outra mágica. Descarta o personagem ou a permanente alvo. Descarta é basicamente você destruir, então você pega o personagem ou a permanente e manda pra zona de descarte, tá? E essa é a outra carta bem forte também, que bem... ó, tem uns 3 também. Lembrando que 3 é o número máximo de cartas, de cópias da mesma carta, tá? Da mesma raridade, né? É... Spycraft, né, 2-2, é outra mágica, ele tem sabotagem e resupply. Essa carta é muito boa, porque o sabotagem, você descarta uma carta da reserva. E pra quem não lembra, a reserva é aquela zona onde, depois que você joga as cartas da mão, elas vão pra lá, a não ser que elas tenham fleeting. A fleeting, ela vai direto pra zona de descarte. Se não tiver fleeting, ela vai pra reserva. E aí você pode reconjurar, recastar. Só que, é... é como se tivesse uma segunda mão ali, né? Você pode ter até duas cartas na reserva ali no fim do dia. Só que você descartando ela, você tá tirando o recurso do oponente. E ela tem o resupply, que é basicamente se você pegar a carta do topo do seu deck e colocar na sua reserva. Então você tira uma... uma... né? Você tira do oponente um recurso e você ganha mais um recurso. Então essa carta aqui é muito boa também. Também temos três delas. E olha a quantidade de mágicas que a gente tem aqui. Pouco... quer dizer, pouco não, né? Mas a gente tá tendo aqui pelo menos mais mágicas do que normalmente a gente vê nos outros decks. É... Off You Go, tá? Você manda pra reserva o personagem com custo de mana três ou menos. Ela custa dois pra jogar da mão e quatro pra jogar da reserva. Aí a gente vai ter o primeiro personagem, que é o Sakarabrua. Sete pra jogar 4-4-4 quando você joga da sua mão. É... O... O... A expedição do oponente que tá... É... De cara, né? Enfrentando a expedição desse carinha, né? É... Se move uma região pra trás. Isso aqui é absurdo, tá? Isso aqui é absurdo porque, pelo menos até agora, é uma das poucas cartas que eu vi que interage com o andamento, né? Da região dos seus oponentes. Então, por exemplo, se o seu oponente estiver ganhando numa... 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 Numa das expedições ali, tá bem rápido e vai, de repente, ganhar ali. Você jogando isso aqui da mão... Por isso que ela custa sete, né? Gente, é muito pesado. É uma mágica muito pesada. Você jogando ela da mão, você vai fazer, né? O... A expedição voltar, né? Uma região. Então, é bem forte, né? E a gente vai ter... E... E pra jogar... Tem duas só. E pra gente jogar da... Da reserva, ela custa 4. Então, ela não vai fazer essa habilidade quando joga da reserva, mas é um custo 4 que vai adicionar 4, né? De poder em cada um ali dos aspectos, né? É... O... Floresta, Montanha e a água. Dorot Gale. É... Quando você joga ela da mão, você manda, é... Um personagem de alvo pra reserva. Vocês estão percebendo que a maioria dessas cartas custa muito mais da mão do que da reserva? É porque elas têm habilidades muito boas quando jogadas da mão. Então, não são tão boas quando jogadas da reserva. E aí, a gente tem essa peculiaridade porque são as cartas comuns. Muito provavelmente as raras, as versões raras dessas cartas devem ser muito mais fortes. A gente provavelmente vai ter algumas versões delas aqui, tá? A gente vai ter Alice, né? É... 3, 3, 2, 2... Né? 2, 2, 4. Ela tem a mecânica de After You. Essa é uma carta boa pra você jogar lá na reserva. Porque quando você descarta ela da reserva, ela tem a mesma habilidade da nossa heroína, né? Então, é uma carta interessante pra jogar lá direto pra reserva. E olha que os personagens de cada um só tem 2, né? Até agora. O resto, as mágicas, a gente tinha 3 de cada, os personagens só tem 2. Kadjiran Alchemist, né? Quando a gente joga da mão, ele ganha 2 boosts. Então, basicamente, você vai pagar 3 pra entrar um personagem 3, 3, 3 e depois você pode jogar ele por 1 da reserva. Ele vai ser o 1, 1, 1. Não me parece ser uma carta que adiciona muito ao deck, tá? Me parece ser uma carta bem, assim, vanilla, bem basicona. É muito... Enfim, candidatíssimo aí a rodar do deck pra gente dar um upgrade. Se vocês quiserem, tá? Eu tô pensando, querendo seriamente trazer aqui pra galera guias de upgrades, tá? Eu quero trazer gameplay, guia de upgrade, várias coisas, mas tudo vai depender muito também do alcance aqui desses vídeos, tá? É óbvio que o Altered, ele não vai ter um alcance tão grande quanto outros vídeos aqui do canal que vocês já estão acostumados, né? Que a galera aqui já tá acostumada. Que são, enfim, os jogos principais. Mas, como eu tô gostando muito, eu quero, cara, mesmo que tenha um alcance menor, mas eu quero ver essa interação de vocês. Quero ver esse interesse de vocês aí pra gente continuar trazendo, né, conteúdo. Por mais que sejam poucas pessoas, mas se forem poucas pessoas muito interessadas no conteúdo, aí por mim, cara, o máximo que eu puder trazer de Altered pra vocês, eu vou trazer, beleza? Babiaga custa 3 e quando você joga ela na mão, você compra uma carta. Bem interessante também, tá? Essa aqui é ok. Afinal de contas, recurso é sempre bom. Lady of the Lake, aqui a gente tem uma bem também, né, é vanilla. É 2-2 pra jogar da mão, 2 pra jogar da reserva, 1-1-3. E não faz absolutamente nada, nem como tá na reserva, né? Então, essa aqui é vanilona mesmo e vem 3. Então, aqui ó, 3 slots pra gente já poder, é, é, melhorar nosso deck. Esmear Stargazer é uma 2-1, né, 2 da mão, 1 da reserva, 1-2-1. Também é outra que também não adiciona muita coisa na sua versão comum, tá? Também temos 3 dela e eu sei que essa carta tem uma versão, é, rara que é um pouco melhorada. Quer dizer, todas elas raras são melhoradas, né? Studios Disciple, é, ó, esse é 1-1, né, 1 da mão e 1 da reserva. 0-1-1, só que ele tem, descarta ele da reserva e a próxima mágica que você jogar, né, a próxima spell, custa 1 a menos. E isso é legal, principalmente pra um deck com bastante spell, que é o deck que a gente tem. E, novamente, é um cara que a gente quer colocar lá na reserva de algumas outras formas. Então, é um cara que eu não tiraria do deck não, tá? Parece ser interessante pra manter no deck. Vamos às nossas cartas raras? Beauty Sleep é uma mágica, né, custo 1 da mão, custo 3 da reserva. O personagem alvo ganha a Sleep, né? Então, durante aí o Dusk, você ignora as estatísticas e durante o Rest, não vai pra reserva e perde o Sleep. Então, você basicamente, você meio que dá uma cancelada, tá, em um dos personagens ali durante uma fase, pelo menos, durante um turno, pelo menos. Ele vai continuar na mesa, vai estar lá na mesa no próximo turno, podendo, né, contando ali, mas pelo menos durante um turno. Eu acho que isso aqui é muito uma mágica pra você tentar não perder, né? Tipo assim, caraca, eu vou perder agora. Pum! Aí você dá uma cancelada ali no personagem e se mantém vivo no jogo pra poder tentar ganhar de outras formas. Bem boa, eu jogaria com 3 dessa carta no deck, a gente só tem uma, né? O Kadijiran Alchemist, raro, ele ganha 3 boosts quando joga da mão. Então, olha a diferença desse cara pra aquele outro lá, né? A gente teve aquele outro lá que eu falei que ele era bem vanilão, né? Bem vanilão, até porque ele, ele ganhava 2 boosts, né? Você joga ele da mão, ganha 2 boosts, aqui ele ganha 3. Então, é um custo 3 que vai entrar como 4, 4, 4, tá? Só que o problema é só jogar da mão. Eu ainda acho uma carta fraca pra esse deck, eu ainda acho que é uma carta que pode ser aprimorada. Outras cartas raras melhores podem entrar no lugar dele, tá? A gente vai ter o Sakabaru raro, tá? Que é o personagem, é... O que ele vai ter de diferente? Ele vai ter 1 de poder a mais em cada uma das regiões ali, das áreas, né? E ele vai ter também o descarta da reserva e ele compra uma carta. Como ele só tem habilidade, né? Quando joga da mão, então, às vezes, se você não estiver precisando dele exatamente pra ganhar o jogo, né? Pra pagar 4. Porque você jogar da reserva um custo 4, 5, 5, 5 também é forte, né? Mas você pode descartar ele da reserva simplesmente pra comprar uma carta e fazer o seu jogo rodar melhor. Esse eu acho que seria um cara que eu jogaria com 3 dele raro. Não sei se cabem 6 dele no deck. Lembrando que, né, a gente precisa ter uma curva de mana ali, como qualquer card game, que você possa, né, interagir e fazer coisas durante todo o jogo. Então, se é um deck mais controle que vai demorar mais pra jogar, eu preciso chegar na curva 7 pra jogar esse cara que é muito bom. Eu preciso ter ali no começo do jogo coisas boas pra... ou pra, né, empatar e não deixava por a gente ser muito rápido no avanço dos personagens, né, no avanço das expedições. Ou, é, controlar a mesa dele, destruindo, mandando pra reserva, descartando, essas coisas. A gente vai ter a Dorothy Gale, 5 da mão, 5 da reserva, um 3, 2, 2, e aí ela vai ter essa seta especial dourada, né? Que é você manda o personagem alvo pra reserva. Então, essa carta aqui é perfeita, tá? Então, 3 Dorothy Gales rara no deck seria ótimo. Por quê? Você joga ela da mão, você manda o personagem da... o que que você vai fazer? Você vai sempre passar o turno com o seu herói, né, pro seu oponente jogar primeiro. Seu oponente não pode passar, a não ser que ele esteja jogando com alguma carta que deixe ele passar, né? E aí ele vai jogar lá na expedição, você vai jogar Dorothy e mandar ele pra reserva. Então, você tem uma ali na mesa 3 de poder na floresta, 2, que não é muita coisa, né? Mas, enfim, com controle de borde pode ser que ela esteja ali sozinha naquela expedição. Muito boa e ela ganha, né, esse aspecto jogando da reserva também. Gostei bastante dessa carta. Alice, ela é um 3, 3. Ela vai ter os status melhores ali nas regiões, né? 3, 3, 4. E ela tem essa habilidade de depois de você também. Então, também colocaria 3 Alices raras aí, tá, galera? É... talvez substituindo as outras normais. Não sei se eu jogaria com 6 Alices, 3 raras e 3 normais. A Baba Yaga aqui também é uma carta que na raridade, né, ela vai melhorar. A gente sempre vê aqui nas partes douradas ou amarelas qual que é a diferença pras comuns, né? Onde que tá o destaque da carta. Então, aqui ela vai ter um pouco mais de poder. E a mesma coisa, joga da mão, compra uma carta, beleza? E aí eu acho que também daria pra jogar com 3 dela, substituindo as outras lá. E aí o Tooth Fairy, a Fada do Dente, né? Acho que não tem ela comum. Ela é basicamente 2-1. Quando você joga ela da mão, você tem a sabotagem, né? Você descarta uma carta de uma reserva e ela é 1-1-1. Me parece também que não... é uma carta de controle, obviamente, né? Acho que válida, né, de se jogar. É... parece ter um custo reduzido ali, né? Esse 1 ali. Provavelmente ela deve custar 2, normal, sendo comum. É... ou não também, né? Pô, uma carta dessa custa... Essa carta é uma carta que não me parece uma carta rara, pra ser muito honesto com vocês, tá? Se ela tivesse aqui a seta ao invés da mão, aí eu entenderia. Mas, enfim, podia custar um 2-2 e ter a seta em vez da mão. Enfim, é... é uma carta meio esquisita, tá? E por último aí, o Monolith Archivist 2-2, 3-3-3 e tem defensor. Minha expedição não pode avançar durante o Dusk. O que que é isso aqui? É o que eu acabei de falar. Ele é um custo 2, que ele tem 3 de poder aí em cada uma das regiões. Então é muito forte pro custo 2. Então o que que acontece? Esse cara não tá aqui pra gente ajudar a gente a avançar logo rápido, né? Até porque o nosso deck não é um deck agressivo, um deck rápido. É um deck um pouquinho mais lento, um pouquinho mais controle. Então ele tá aqui pra impedir que o seu oponente avance. É isso. A gente não quer avançar. A gente quer impedir que o seu oponente avance pra gente poder desenvolver o nosso jogo e ter nossas condições de vitória na mão mais pra frente. Esse cara é bem legal. Eu acho que caberia um 3 dele no deck também, tá? E esse é o deck da Caixa. É o deck, cara, muito legal. Como eu falei, é um deck de controle, né? Eu acho que tem muito espaço aqui pra melhoria nesse deck. E é um deck que, se você manja um pouco de card game, não acho que seja um deck muito difícil de você modificar não, tá? Vamos agora pro Muna. Esse deck que eu não joguei com ele, mas joguei contra. E assim, ele tem uma peculiaridade, né? A ideia do deck é basicamente você fazer uns bichos muito grandes e que eles fiquem ancorados na mesa. E aí a gente vai descobrir já já o que é essa mecânica de ancorar, que eu acho que a gente ainda não viu nos outros decks, tá? Não vimos essa mecânica de ancorar. A gente já viu o fleeting, a sleep, mas ancorar, que é representado por isso aqui, a gente não viu, tá? Vamos lá então. Vamos abrir o nosso deckzinho. Eu tô tão... Cara, eu tô tão... Ai, eu quero tanto jogar um torneiozinho em alguma loja, véi. Sério, eu tô... Eu tô muito, muito, muito animado, cara. Muito hypado pra tentar jogar isso aqui em alguma loja, de verdade. Eita, eita. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar aqui. Aqui eu vou passar mais rápido, eu não vou falar tanto sobre as outras cartinhas, já que a gente, né, já fez com detalhes aí cada coisinha. E aqui a gente vê que é meio um padrão, decks que não... A gente tem dois decks que são decks de ficha, tá? E a gente tem, por padrão aí, nos outros que não são de ficha, a gente ter... É... É... Carta... Ter fichas, né? Mesmo não... Aquele deck não colocando ficha, tá? Então é meio que um padrão aí dos starter decks. Teija e Naura, ela é a Muna Hero, que ela tem o seguinte, primeiro personagem que se joga cada... É... A cada Afternoon ganha um boost, tá? Então olha só, o personagem... Um herói que ele dá um de boost pro primeiro personagem que se joga a cada Afternoon. Então basicamente você tá ganhando mais um, mais um, mais um, né? Cara, surreal, surreal, bem forte. Aí a gente vai ter Build Sleep, é um feitiço de interrupção, né? É... De disrupção, desculpa. O... O personagem alvo ganha a Sleep. Gente, isso aqui é do... É do Smir, né? Isso aqui é uma outra coisa que é bem legal, tá? É... A gente só pode montar decks, né? Baseado na cor, né? No aspecto, né? Do nosso comandante, né? Na facção do nosso... Do nosso herói. Então... Então a Teija, a facção da Teija é o Muna. Então esse tec todo tem que ser de Muna, que vai tá aqui. A cor vai ajudar, mas o símbolo vai tá aqui também. Só que existem cartas que elas têm uma mudança aí de cor, né? Mudança de facção. Então o Build Sleep é uma carta que normalmente você veria no Smir, né? No roxinho. Mas ela vai ter aqui também, tá? Então é... É querendo ou não, é uma forma aí de você também... É... Dar uma segurada no jogo do oponente. A gente vai ter Nurture, até uma criatura alvo... Até duas criaturas alvos, personagens alvos, ganham um boost cada um. Até dois personagens alvos ganham um boost. E olha, quando a gente joga da reserva, ele custa só um, tá? Bem forte essa mágica aqui. A gente vai ter só duas. E o Meditation Training, é... O personagem alvo com custo de três ou menos, ganha Anchorage. Então, durante o rest, né? O descanso, ele não vai pra reserva e perde o Anchorage. Então ele é um... É uma mágica que faz o personagem ficar na mesa. Então você começa o dia seguinte já com o personagem na mesa. É muito forte porque, né? Você basicamente tem todo um novo dia pra jogar mais mágicas, com mais personagens, com mana a mais. Coniferal Coniman, é... Cinco... Cinco, né? É... Três, três, três. Eu ganho Anchorage. Então quando a gente joga ele, tanto da mão quanto do... Da reserva, ele ganha Anchorage. Então vai ficar na mesa aí dois turnos. Ser Nuno é um custo quatro da mão e três da reserva, um quatro, quatro, quatro. E não faz mais nada. Mas lembrando o que a nossa... O que a nossa heroína faz, né? Ele basicamente, se for a primeira carta de jogada, ele vai entrar como um cinco, cinco, cinco. Bem forte. A gente tem... É... Três dele. É... Lembrando principalmente que quando joga da reserva, ele vai custar só três, não quatro, né? Então ele pode ser um cinco, 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 custando três. Muna Druid, ele é um três da mão e dois da reserva. Um três, dois, dois. E você pode descartar ele da reserva pra dar Anchorage pra um personagem que custa três ou menos, tá? Bem legal também. Bem legal também. Então vocês já pegaram mais ou menos aí, né? A maldade. Daughter of Yggdrasil. Três da mão e três da reserva. Cinco, cinco, três. E quando joga, o oponente alvo compra uma carta. Então ela... Ela... Ela acaba sendo uma carta muito forte pra ganhar no começo do jogo. É... Ali qualquer... Se você estiver lutando pela floresta ou montanha, é muito difícil de perder com essa carta, tá? Até porque, pô, se você joga ela no começo do jogo, no turno três, seria o dois, né? Ou no turno quatro... Ou no turno três, né? É... Com quatro... Com quatro manas. É... Você dá esse draw pro oponente, né? Você acaba dando essa vantagem pro oponente. Mas é quase impossível se o seu oponente não tiver uma boa resposta pra ela de você perder naquela expedição, tá? E na área? Dois... Três da mão, dois da reserva. É um três, um três e nada mais, tá? Se a gente vê que são personagens que são pesadíssimos, né? De força em algum dos aspectos ali, mas eles têm meio que essa sinergia aí. Essa ideia de você jogar com estratégia, né? Então, é... Tem que ter também as cartas certas e na hora certa. Não vão ser personagens que vão ser sempre super poderosos em todos os três aspectos. Vai ser, às vezes, três, um três. Três, cinco, cinco, dois, cinco, cinco, três, entendeu? Esse aqui, só pra me contrariar, é um custo três da mão, três da reserva, um três, três, três. Quando você joga, se você controla duas ou mais plantas, ele ganha dois boosts. Então, cara, é um carinha que você provavelmente vai querer jogar também aí nos decks de planta. Lembrando que tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó. Sneezer Shroom, né? Personagem planta, né? Inclusive aqui, ó. Quando a gente joga ele, ele ganha o Anchorage. Então, a gente joga ele, pode jogar num turno dois, e aí, de repente, ele fica ancorado. E aí, depois, a gente tenta fazer alguma forma de jogar outro. E aí, depois, joga ele. E aí, o negócio vai ficar lá ficando doido. Lembrando que, quando o personagem vai pra reserva, ele perde os marcadores, né? Os boosts. Só que, se ele fica ancorado, ele mantém os boosts, tá? Pro turno seguinte, pra rodada seguinte. Isso é muito, muito forte. Aí, a gente vai ter esses Pindle Harvest. Um da mão da reserva, um na floresta, zero, zero nos outros. E aí, ele ganha Anchorage. E ele é uma planta. Então, né? É aquilo, né? Pra fazer, é sinergia com cartas que se importam com planta. Temos a Kitsune, 2-2. Ele é 0-3-2. Então, pra ganhar na montanha, ela é muito forte, né? E quando a gente joga ela, cada jogador compra uma carta. Então, ele vai dar aí uma vantagem pro oponente. Mas a gente também vai comprar uma carta, que também é muito bom. E aí, a gente vem pras nossas cartinhas raras, hein? Physical Training. Custo 2 da mão, 3 da reserva. O personagem-alvo ganha 3 boosts. Muito forte. Aqui eu botaria 3 dessa, com certeza. Nurture. 3 da mão e 2 da reserva. Até 2 criaturas ganham cada uma 2 boosts. Aqui tá muito roubado, hein? Porque, ó, você vê que a diferença do custo dela e da quantidade de boosts. Então, isso aqui tá bem roubado, bem forte também. Jogaria com 3 dela. Meditation Training. 2-2. Personagem-alvo com custo de mão, 3 ou menos, ganha Anchored. E você pode descartar. Se você fizer isso, o próximo, os personagens que você jogar ganham um boost. Muito forte também. Jogaria com 3 dela, tá? Tô gostando muito dessas cartas raras. Sneezer Shroom. 2-2. Né? 1-1-1. E ele ganha Anchored. E no 1, né? A noite, ele ganha um boost. Então, ele vai acabar ganhando um boost pra essa rodada. E fica com esse boost na próxima. Ele vai virar, né? O dia ali como um 2-2-2. E no próximo dia, Anchorado, ele vira um 3-3-3. E ele é uma planta. Então, também jogaria com 3 desse cara aqui, tá? As raras daqui até agora. Cara, não tenho nenhuma... Nenhuma coisa pra falar. Laira Cloth Dancer. 3 da mão. 2 da reserva. 0-3-2. Quando você joga da mão, um personagem alvo ganha fleeting. Bom pra fazer... Tirar da mesa. Isso aqui, eu acho que é uma carta que, apesar de ser uma carinha de mais controle... Inclusive, ela é Laira, né? Ela é do... Enfim... Do aspecto da cor rosa. A gente tem ela aqui nessa versão que eu colocaria pelo menos duas dela aqui. Me parece ser uma carta bem boa também, né? Pra dar uma controlada. Porque, né? Afinal de contas, é bom a gente ter poder bruto, mas ter algumas possibilidades de controle também. Coniferal Conneman. Ele é um 4-4. Então, ele aqui vai ser um custo a menos pra jogar da mão e da reserva. E ele tem um 3-3-3. E ganha Anchor Raid. Então, ele não vai pra reserva. A gente vai ter a Parvati. 4-3. 3-0-3. E quando você joga ela de qualquer lugar, o personagem alvo ganha Anchor Raid. Então, ela vai ancorar aí algum outro personagem alvo que você tenha. Muito boa também. Eu também jogaria com 3 dela. E, por último, Yongsu Verdant Weaver. 2-2. 2-2-2. E quando você joga de qualquer lugar, se você controla duas plantas, ele ganha dois boosts. Então, é a versão daquele outro carinha, né? Só que bem melhorada, porque custa aí menos e, enfim, tem mais poder. Bem legal, tá, cara? Bem legal. Esse deck, eu jogaria com esse deck de boinha. De boinha. Não é um deck que me parece ser muito difícil. Eu acho que é um deck muito bom pra quem tá começando nos card games, inclusive. E é um deck que é isso, né? Ele tem várias possibilidades aí. De você não só jogar com essa questão da força bruta, mas pegar alguns pequenos aspectos ali de controle de jogo, de mudança. Ele mexe muito com a board, vocês viram, né? Então, ele vai ancorar muita carta. Ele pode fazer com que as cartas dos oponentes ganhem esse fleeting. Ele tem a possibilidade de fazer a slip. Então, cara, é um deck que te dá muita possibilidade. Você consegue começar a jogar com ele de uma forma um pouquinho mais, né? É simples e aí evoluindo aos poucos, tá? Ó, só mostrar pra vocês que em todos os decks a gente tem... Os mesmos inserts, né? Os mesmos inserts. O único insert que vai mudar, basicamente, é o deck em si, tá? De resto, a gente vai ter os mesmos inserts. Como que a gente vai abrir isso aqui? Não sei, porque eu não estou achando o negocinho de abrir. Achei agora. Beleza. É isso. Que bom. Gravar à noite é uma desgraça, né? Mas eu... Até quando eu gravo de dia, eu fecho todas as janelas e desligo as luzes aqui. Então, pra mim, é como se eu estivesse gravando à noite. Não faz diferença. Não sei nem porque eu fiz esse comentário. Parabéns, Chago. Você acabou de ficar... Olha aí o Buda, tá? Esse é um token que vai ser... Viu até em primeiro ali, né? Vai ser bem utilizado nesse deck. A gente vai ver daqui a pouquinho o porquê. E uma Foiler Hair. Aí sim, gostei. Cara, dos seis decks, eu abri uma Foiler única, duas raras e três comuns. Então, eu acho que eu saí na vantagem. Acho que eu saí muito bem aqui, hein, galera? Acho que eu dei sorte. Que bom, que bom, que bom. Dei sorte. Vamos lá. Ah, eu acho que isso aqui deve ser pra jogar em grupo, né? Será? Que isso aqui é pra jogar em grupo? Ou não? Não sei. Só Deus sabe. Vamos lá. Ah, Kojo e Buda. Bravos, bravos, riro. É, at noon. Então, à noite aí, né? Anoitecer. Não, noon não, cara. Eu sou burro, gente. Desculpa. É, pior que eu falei errado lá a outra menina, né? Do noon lá. O personagem não vai ganhar dois boosts. Vai ganhar um só do dia seguinte, na verdade. No noon é meio-dia. Nossa, velho. Eu confundo sempre o meio-dia com a noite. At noon. Meio-dia. Ao meio-dia, se você for o primeiro jogador, você cria o Buda 2-2-2 na expedição do companheiro. Então, basicamente, alternadamente, nos turnos, você vai criar o Buda 2-2-2 na coisa do companheiro. E aí a gente vai ter aqui, ó. Intimidation. Né? Custo 2. Você devolve o personagem ou permanente com custo de mão 4 ou menos pra mão do seu dono. Ó. Controlezinho de borde. Vamos ter três? Vamos ter três. Eu já sei que essa carta aqui tem uma versão dela rara. Physical Training, que a gente viu no outro deck também verde. 2-3. É... O personagem alvo ganha três boosts. Então, mais um deck que tem essa possibilidade de jogar com o poder na mesa. Só tem dois desse aqui. Aí a gente vai ter o Atlas. É um 5-5, né? 3-3-3. Ele tem Gigantic. É a primeira vez que a gente vê essa palavra. Que é... Ele é considerado presente em cada uma das expedições. Então, ele vai contar 3-3-3 pros dois lados da expedição. Ele custa bem... Ele tem um custo bem alto, né? Mas ele tem um poder muito bom. É... Sun Wukong, né? É... Três da mão, quatro da expedição e quando... Da... Da reserva. Quando você joga dentro da reserva, ele ganha dois boosts. Então, ele vai custar um a mais. Mas ele vai entrar com dois... Com mais dois, mais dois, mais dois, né? Vai entrar quatro, seis, quatro. Vai ser muito forte. Esse cara, inclusive... Não sei se tem essa sinergia no deck. Mas, se você consegue jogar ele direto pra reserva de alguma forma, né? Ele é muito forte. Raven Warrior. Aqui a gente tem uma carta muito vanilla, né? Que... Tem pouco disso nos decks. O que eu acho legal. Mas é um 3 da mão, um 3 da reserva. 4-2-4. Ponto. Não faz mais nada. Não tem mais nenhuma interação interessante. Raven Bouncer. 3 da mão e 3 da reserva. 2-2-2. E tem o Sabotage quando joga da mão. E o Boost. Um de Boost quando joga da reserva. Esse tipo de carta eu acho bem legalzinha. E é uma carta comum, né? Então, assim... Interage com a borde do oponente. E quando você joga da reserva, ela vem mais forte pra mesa. Bem legal, bem legal. Temos 3 dela. Bem legal. Capa Character. Trainer Spirit. Custo 4-4. Aqui, novamente, é um vanilão, né? Que é pura força bruta. É um custo 4, né? Da mão e da reserva. Só que ele dá 4 de poder na floresta e na montanha. E 5 na água. Então, se você quiser vencer na água aí, o Capa parece ser uma boa opção. Haven Training. 2 da mão. 4 da reserva. E ele ganha 2 Boost quando joga da reserva. Me parece que esse deck é um deck que joga bastante da reserva, né? Então, provavelmente, se você colocar mais sinergias aqui. De colocar, por exemplo, cartas do topo do Grimora, do topo do deck na reserva, direto e tal. Parece uma boa. 2-2, né? 0-3-3. Novamente, força bruta, gente. Não tem muito. Esse aqui, inclusive, me parece... Posso estar falando besteira. E aí, quem está mais avançado no jogo pode dar a sua opinião. Me parece, por enquanto, ser a melhor opção para quem nunca jogou card game começar a jogar com esse aqui. Me parece que é o deck mais fácil de você pilotar, tá? E aí, a gente vai pensar... Ah, mas é o mais fraco, então? É o menos forte? Cara, aí eu não sei. Aí, eu acho que vai depender também de muitas coisas, né? De com quem você está jogando, enfim, da compra. Quando você está jogando o starter deck, o... Normalmente, tá? Normalmente, né? O aspecto do deck iniciante é ele não ser tão consistente. Não ter as melhores cartas. Quando tem cartas boas, ela não tem o número máximo. Enfim. Então, ah, pode ser que numa mesa, esse deck que parece ser o mais simples. Não o mais fraco, mas o mais simples. Ele possa ganhar de um deck mais complexo. Desde que, né, quem está pilotando, né, tenha mais sorte, tenha mais destreza, tenha mais estratégia. Enfim. Bravo Stracer. Dois da mão, dois da reserva. Três, três, três. Quando joga, ela ganha fleeting. Então, é ruim jogar na mão, porque ela não vai para a reserva, mas a gente pode colocar ela na reserva de alguma forma, né? Eu só não vi muita coisa aqui que bota na reserva até agora. Ó, vamos ver. Issun Boshi, Issun Boshi, um da mão e um da reserva, zero, zero, dois. E quando você descarta ele da reserva, o próximo personagem que você joga esse turno ganha um boost. Beleza. Deve ter três. Será que tem? Tem três. Então, é outro cara que parece que a gente quer jogar direto para a reserva, né? Ratatorski. Um da mão, três da reserva. Ele é um, um, um. E quando joga da reserva, ele ganha dois boosts. Então, é... Joga da mão é um, um, um. Joga da reserva, custa três, 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 três. Basicamente, é isso. E aí, enfim, é... Nada de muito especial. Outro physical training, né? É... O personagem alvo ganha três boosts e você compra uma carta, só que ele vai custar um a mais, né? Ele vai custar um a mais? Deixa eu ver aqui. Que tem um physical... Ah, ele vai custar um a mais. Então, assim, ele custa um a mais para jogar da mão, porém, você vai dar um draw, tá? Então, você vai dar um draw. O que eu acho muito bom, tá? O que eu acho muito bom. Ele não tem fleeting, então ele vai para a reserva e aí você pode jogar ele de novo e dar mais três, mais três e outro draw. Muito bom. Eu jogaria com três desse. The Spindle, Muna Bastion. Outra carta, né? Que é do Muna, né? Não é do Braavos. Personagem que você controla tem tough, tough, tough dois. Tough two. Cartas na sua reserva que não... Cards in reserve não são controladas. Hã? Your opponent's spell... Cards in reserve are not controlled. Cartas na reserva não são controladas. Seu oponente, mais visibilidades que dão alvo em mim custam dois a mais. Meu Deus. Tá. Eu tirando essa primeira parte aqui que eu não entendi muito bem. Cartas na reserva não são controladas. A ideia disso aqui é dar essa proteção a mais para as suas cartas. Então, toda vez que os oponentes dão alvo em mágicas ou habilidades nos seus personagens, né? Nos seus characters. Ah, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Não, eu entendi. Personagens que você controla tem tough dois. Só que cartas na reserva não são controladas. Então, seu oponente pode dar alvo nos cartas na sua reserva sem ter que pagar dois porque eles não são controlados. Estão na reserva. Estão dizendo que estão nas cartas na expedição, tá? E aí, ele vai dar... Vai ter que pagar dois a mais para poder dar alvo. É isso. É complicado, né? Quer dizer, não é muito complicado, mas parece. Dorothy Gale. Quando você joga da mão, você manda o personagem alvo para a reserva. E aí, é meio que uma... Enfim, não está adicionando muito aqui a nossa estratégia. É meio que uma farofinha, assim, extra, né? A gente vai ter o Shenlong. Olha aí, o dragãozão. Custa o seis da mão e seis da reserva. Ele é um 9,99. E ele tem o tough um, né? Então, para dar alvo nele, tem que pagar um a mais. Supondo que você tem uma mágica que manda para a reserva. E a mágica custa três. Você vai ter que pagar quatro para dar alvo nele. Basicamente isso, tá? E aí, você tem o Wukong também. Ele ganha dois boosts e perde fleeting quando você joga da reserva. Então, ele... Ué. Gente, então ele é eterno? É isso? Porque se ele perde fleeting, você vai pagar quatro e vai jogar ele. Ele vai ganhar dois boosts. Aí, ele vai perder o fleeting e vai voltar para a reserva. Joga ele da reserva. Caraca? Caraca? Isso aqui é interessante, hein? Se for assim mesmo que funciona. Temos aí a Bravel's Tracer. 2, 2, 4, 3, 4. E ela ganha fleeting, né? Então, ela é um pouquinho mais forte, mas continua com essa mecânica de ganhar fleeting. E a Raven Warrior? 3, 3, 4, 4, 4. E a próxima personagem que você joga esse turno ganha um de boost quando você descarta ela da reserva. Por último, um Ratatorsk aí. Um da mão, 3 da reserva. 1, 1, 1. Quando você joga da reserva, ele ganha 3 boosts. Então, ele vai ser um pouquinho mais forte do que o comum, né? Vai ser um custo 3 que vai entrar 4, 4, 4 da reserva. E a gente não tem sinergia. Não tem muitas cartas que jogam as nossas cartas para a reserva. Eu acho que é um deck assim... Dos 6 decks, vamos lá. Dos 6 decks, o deck que eu menos gostei foi esse daqui. Eu acho que é o deck talvez mais indicado para quem não tenha muita familiaridade com card game, tá gente? É o deck do Kojo, tá? Dos outros decks, acho que os mais difíceis e meio complexos, assim, talvez o da Alesha, porque é um deck mais controle. Não é Alesha, é Akesha, tá? É o deck de Esmir, da Akesha. É um deck mais controle. E o deck da Lyra também, que é um deck que joga com muita moeda... Muito dado, muito RNG, muita coisa random, aleatoriedade. Então, é um deck um pouquinho mais complicado de você pilotar. Agora, os outros, eu acho que o que ficariam ali meio que no mesmo patamar, seria os Munas, o Ordes, né, do Sigimar, que bota bastante token, e o Axion, que também joga um pouco com token, né? Joga bastante ali com personagens na mesa. São 3 decks que eu acho que eles ficam ali no meio, tá? Então, para mim, em ordem assim... Eu não vou dizer de ordem de melhor deck, tá? Eu vou dizer de estilo de jogo. Eu acho que os decks mais difíceis de se pilotar e não seriam muito indicados para jogadores novatos, seria a Akesha, Itaru e o deck de Lyra. Eu vou até pegar aqui para botar para vocês verem, tá? Então, esses dois aqui eu acho que seriam os menos indicados para quem está começando a jogar agora, card game. Aí, os que eu acho que eu indicaria mais, e aí dependeria muito do seu estilo de jogo, seria o Munas, Ordes e o Axion. Eu gostei bastante dos três, principalmente do Axion, tá? E do Ordes. O Munas também achei legal, mas o que eu acho que ficaria por último aqui, e na verdade não na qualidade, né? Mas, na verdade, por último, na questão de, enfim, complexidade, então ele é o menos complexo, só que ele ficaria em primeiro na questão da facilidade para novos jogadores. Seria o deck do Braavos. Não sei se vocês concordam comigo. Se vocês aí que tem mais experiência, que já jogaram todos os decks, discordam de alguma coisa, deixa nos comentários. Gostaria muito de ver aí a opinião, a visão de vocês. Ou se vocês concordam também, querem adicionar mais alguma coisa, deixa nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né? Pô, fez você conhecer o jogo, fez você tirar dúvidas sobre alguma coisa, ou uma decisão de compra, até porque nem todo mundo vai querer comprar os seis decks, né? São seis starter decks, às vezes você vai querer comprar um, dois, às vezes até três, né? Mas não vai querer comprar todos. Cara, deixa nos comentários para saber também se te ajudou, se foi bom, se foi legal esse conteúdo. E para quem quer mais conteúdo de alter e de TCG, deixa nos comentários aí também que tipo de conteúdo vocês querem, beleza? Deixa nos comentários, gostaria muito, muito de saber, para mim é muito importante. E aí, em breve a gente traz mais conteúdos. Eu vou agora pegar a minha box que eu já abri, e aí eu vou ver o que eu abri lá de legal, de cartas raras e únicas. Eu só abri duas únicas, infelizmente, acho que eu não vou usar nenhuma das duas. Mas eu vou ver o que eu abri de legal, de cartas raras, e como que eu posso melhorar esses decks. Quem sabe em breve eu trago aqui para você um guiazinho de melhorias e uma gameplay também, beleza? É isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, óbvio, deixa o likezão. Se querem mais conteúdo de Outred, se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos. E eu vejo vocês num próximo videozinho, num próximo conteúdo. Beijo no seu coração. Valeu, Galápagos. Muito obrigado pela moral. Até a próxima. Fui!